Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu tenho um desafio pra mim e pra vocês também. Até este momento eu não consumi nada de inglês e eu quero fazer um teste comigo. Let's go! Como todo mundo aqui já sabe, estudar inglês vai fazer com que a gente tenha contato com mais diversos tipos de inglês do mundo. Então qual é o meu desafio? Eu quero pegar, eu quero ter uma conversa com um nativo do inglês, mas sem conhecer o sotaque dele, sem saber quem é. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o Cambly, vou solicitar pra fazer uma aula lá de forma aleatória, o próprio sistema vai escolher o professor e aí eu vou tentar entender o professor, tentar me comunicar com ele, ver se eu consigo entender o sotaque dele, ver se meu listening tá bom, ou seja, vou colocar o meu inglês à prova e vocês vão poder fazer o mesmo. Como vocês sabem, eu sempre tenho uma promoção muito massa do Cambly aqui pra vocês e agora com o Dia das Mães chegando, o Cambly tá com uma promoção de 50% OFF lá nos planos anuais. São todos os planos com 50% de desconto. Através desse meu cupom aqui você consegue adquirir o seu desconto e também fazer uma aula grátis, que aí você vai poder fazer o mesmo teste que eu, utilizando esse cupom ou através do link na descrição. Mas corre que é só até o dia 13 do 5, a validade desse cupom é só até essa data. Beleza? Bora lá pro meu desafio. Como é que vai funcionar isso? Eu vou pegar o meu celular aqui agora e aí eu vou sentar aqui atrás, vou colocar o celular pra gravar, porque geralmente eu gravo com a câmera. Dessa vez eu vou sentar aqui no fundo, colocar o fone de ouvido e fazer uma aula totalmente aleatória. Vou deixar o sistema escolher um professor e aí a gente vai ver se eu consigo conversar ou não, como é que tá o meu nível de inglês hoje. Porque tem dia que a gente consegue falar bem, estender bem, tem dia que a gente tá meio ruim. Hoje eu vou fazer esse teste aqui e vocês vão poder fazer o mesmo. Através do link na descrição vocês conseguem uma aula grátis e fazer o mesmo teste. Então eu vou sentar aqui atrás agora, fazer a aula e aí depois eu volto pra gente trocar uma ideia. Let's go! Hello! How are you? I'm good, and you? I'm doing well, thank you. Let's see. My name is Angie and I'm from Atlanta, Georgia, in the US. Nice. I'm from Brazil. Okay, very nice to meet you. What's your name? My name is Thiago. I didn't understand your name. Angie. Angie. Oh, nice. Thank you. Okay. So, you're practicing your English. Is it for work? No, it's just to learn, not for work. I was searching a teacher, a random teacher, because I would like to know if I could understand a different accent. Okay, very good. And what do you think so far? I can understand you very well. Okay, good, good. And I can understand you very well, also. Oh, nice. I'm learning by myself, so sometimes I make a mistake. It's okay, we all make mistakes. Yeah. And the good thing is we can always correct them. Okay, you can do that. Yes, we can always correct our mistakes. Okay, so what do you do? I work in editing videos, and now I have a YouTube channel about Stux. Stux, I am investing my money in Stux. Okay. And you? Well, I'm retired military. I retired in 2002. Wow. And then I spent 16 years plus in the insurance industry. And, you know, now I'm doing Cambly. Nice. And how long have you been on Cambly? A year, actually, this month. A year, one year. Wow. One year. Mm-hmm. Yeah. I think I have my YouTube channel about three months. Three months on YouTube. Okay. Yeah. Okay. And so you're educating people about investments? Yeah, that's it. Because here in Brazil, we don't have this habit. I know in another country it's more common, but here in Brazil, we don't have education about that on the school. Okay. Very good. Very good. That's excellent. Even in the schools, they really don't, you know, I think that finance should be taught really at a very young age. Yeah, I agree. Mm-hmm. That's true. Yeah. And I think, you know, we lack that. They don't really start talking about it until you get to high school. And there, it's more about accounting. Yeah. You know? It's the richest man in Babylon. 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 Of Babylon. Babylon. I think I'm spelling the right, but it's the richest man in Babylon. Oh, the richest man in Babylon. I think I know this book. Yeah. It's an old book. They say, people here say that's a really good book. I intend to read this book. Mm-hmm. Yeah. It's a really... I have one here. It's... I don't know if in English it's Dad Rich and Poor Dad. Oh, yeah. Rich Dad, Poor Dad. Yeah. 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 I'm learning. I'm reading. I started reading this book. Other thing, crypto. Are you learning crypto as well? Oh, it's new for me. I didn't know. I don't know a lot of things, but I'm trying to... To institute that too. Yeah. Yeah. It's a lot to learn. Yeah. It's a lot of things. Yeah. You have to understand the blockchain. And I, you know, little bit, little bit at a time. I'm not an expert by any means. But I try to watch videos. It was nice to talk to you. You too. Thank you. You're welcome. Bye-bye. It's a little bit of 5 minutes. As you can see, I got to understand the tutora. It wasn't difficult for me. I actually, in fact, I thought it would be more difficult. Because I was a little nervous. I didn't know where it would be a sotaque. Until I got to understand it well. And I would say that I got to understand it well. And I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. And I'll see you in the next video. And I'll see you in the next video. But it's just until the 13th of this month. If you made this video, send me a message on Instagram. Pra gente trocar ideia Beleza? Vocês curtiram esse vídeo aqui Seriam de verdade Deixa o seu like Sua avaliação é muito importante Vamos continuar estudando inglês aí E até a próxima